Lojas, dona do lar, é de coração Fazendo amor Fazendo amor Um já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já rendeu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já rendeu Só você não percebeu Casa de carne do Paulo no São Mateus Aquele abraço Imagina a sua boca Aqui na minha boca A gente acordando juntinho, sem roupa Cafézinho na cama, fazendo carinho Falando te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Um já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já rendeu Só você não percebeu Que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já rendeu Só você não percebeu Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já rendeu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu, só falta eu Vou dar uma chance desse amor que já é teu Só você não percebeu Só falta eu, só falta eu